O tempero a baiana tem, tempera como ninguém. Agora é hora, gente. Oi, gente, que maravilha. Vocês são lindos mais de perto, gente, ao vivo, assim. Como você chama? Jane. O que você vai fazer? O chinchim de frango tradicional da Bahia. O chinchim de frango. Você tem cinco minutos para finalizar esse chinchim de frango. Chinchim de frango. Chinchim de frango. Com o quê? Chinchim. Chinchim de frango. Ah, não esqueci da minha tábua. Oh, não. Você não gosta de picar as coisas na tábua? Como eu só vou usar pouco tempero agora para finalizar, eu não trabalhei a tábua. Então... Achei que você ia picar em cima do violão ali. O violão é uma surpresa que eu trouxe para vocês. Vai servir a comida dentro do violão? Faltam mais ou menos 30 segundos. Tô indo, hein? Desculpa. Posso falar uma coisa? Pode. Sim? Eu quis... Porque eu assisti o programa, né? Então, via vocês ou não... O Masha Chef, assim... Tem que ter um musical, gente. Tem que ter um musical. Por que não compor? Essa música eu fiz ontem pensando em vocês e também no sonho que eu almejo tanto, que é estar aqui. Tá bom. Tá? Então canta pra gente. Dá uma palinha. Tá bom. Tá legal. Ó, gente, o replay, tá? Eu quero... Eu quero... Ver um grande chefe... E tudo bem... Ficou bonito... Não. Eu quero... Ver um grande chefe... A gente entendeu. A gente entendeu. Agora acabou o bailinho. Tá fresco esse camarão? Ele é fresco. Eu cheiro um pouquinho forte. Eu não vou comer. Linda, como sempre, Paola. Você que é linda. Obrigada. Tá ardendo? É, porque é picante. A gente trabalha com um trato picante, mas ela não arde tanto. Eu gostei muito... Você tocando no violão. Você fez uma comida regional, da Bahia, mas... Faltou um... Tchã. Né, Paola? Um. Hum! O sabor do teu prato está bom, mas ele está seco. Sabe? Está faltando um pouco de molho. Eu acho que você canta melhor do que você cozinha. Não. 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 Eu vou acreditar. No Masterchef, eu vou entrar. Obrigada.